E aí, gente, como vocês estão? Nossa senhora, vocês perceberam? Vocês sentiram falta de mim, gente, esses dias aí que eu passei sumida. Não postei vídeo por duas semanas, quase, tipo, quase um mês. Só postei uma vez no mês de maio. Mas tô voltando, que eu senti falta. Tô voltando aqui pra gravar vídeo pra vocês. É isso, gente, eu dei uma sumidinha porque eu precisava pensar. Precisava ter ideias de vídeo, precisava me acalmar. Porque eu estava desesperada. Por que desesperada? Porque eu estava com a cabeça muito cheia. Aí eu dei um tempinho pra poder respirar, me acalmar. Não avisei nada a ninguém, só subi assim pra poder me acalmar, sabe? Agora eu tô de volta. Mas é isso, no vídeo de hoje eu vou dar 15 ideias de vídeo pra vocês. Quem tivesse sem ideia de vídeo nenhum, eu já tô ajudando nesse vídeo. Eu estava nessa situação. Eu era pessoa que tava sem ideia de vídeo nenhum. Não tinha pra onde ir. Então eu trouxe esse vídeo aqui pra ajudar quem tá precisando. Quem tá nessa parte assim, nesse... Não sei explicar mais. Estou aqui pra ajudar algumas pessoas que estão precisando de ideias de vídeos. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar muito like no vídeo e se inscrever no canal aqui embaixo. Lembrando que tá tendo vídeo toda terça e sexta, sim, vai voltar ao normal. Terça e sexta, 18 horas. Então aguardem, tá? Ative a notificação. Me sigam também lá no meu Instagram. Esse é o arroba aqui, ó. Alice e pessoa. Me sigam lá que eu posto várias coisas lá pra vocês também. Hoje é dia 1 de junho. Nós estamos conversando mais um mês. E esse mês eu prometo que você ativa sempre, sempre, sempre. Durante esse mês já vai ter vídeo no canal. Aguardem. Vamos lá. A primeira ideia de vídeo é uma ideia que, sério, você trazendo, você pode trazer de tudo. Vlog, vlog, gente. Vlog você pode trazer de tudo, tudo, tudo. Vlog indo pra escola, vlog indo pro shopping, vlog indo pro meio da rua. Vlog do meu dia. Dá pra trazer tudo. Vlog aleatório. Eu já tenho vários aqui no canal. Vlog aleatório. Eu não gosto nada por nada. Isso é uma ideia que dá muito certo. E muita gente gosta de ver o que você tá fazendo, o que você fez no certo dia. Segunda ideia é arrume-se comigo. Arrume-se comigo, gente. É muito bom. Vou pro shopping, vou me arrumar. Vou tentar vestir uma roupa bem assim, diferentona. Aí faz um arrume-se comigo pra as pessoas verem. É sempre bom a gente fazer tipo arrume-se comigo. E o vlog que fica tipo... Como é que faz? Parte, sabe? Uma parte e a segunda parte. É sempre bom. Tipo assim, ah, eu vou viajar. Um exemplo, né? Vou viajar. Você faz alcume-se comigo viajando. E faz o vlog da viagem. Entendeu? Acho que depois... A primeira ideia que é muito boa também é estudo e vlog, gente. Gente, estudo e vlog, além de incentivar a pessoa... Ah, é bom, né? Eu gosto de assistir estudo e vlog do Pou Pou. Faz um bem organizado, um padrão bem chique. Dá uma tipo, incentiva, sabe? Incentiva a pessoa. Mas é uma ideia muito boa. Estudo e vlog. Qualquer hora do seu dia, quando você for estudar, você pega e começa a gravar. Gente, eu tô estudando aqui. Vou fazer tal matéria. Vou fazer um resumo. Não sei o que, não sei o que. É ótimo. A quarta ideia é receita, gente. Receita de tudo. Já trouxe várias receitas aqui também no canal, né? Receita de bolo, receita de biscoito, de tudo. É muito bom esse vídeo assim, tá? A quinta ideia é quando eu tô totalmente sem ideia. Eu costumo trazer tags. Tipo tags, melhores amigos. Um negócio assim, sabe? Tag de livro, tag de tudo. De tudo eu costumo trazer. Eu acho bem massa, bem top. A quinta ideia é uma coisa que você goste muito, que você entende muito, sabe? Por exemplo, livros, se você tem, se você gosta. Séries, filmes, sobre violão também é uma ideia boa. Sobre maquiagem, essas coisas assim. Você vai fazer um vídeo explicativo, explicando algumas coisas assim. Se você costuma se maquiar, mostra. Você se maquiando, as maquiagens que você usa. Por exemplo, de pincel também. É uma ideia muito boa sobre pincel. Mostrar os pincéis que vocês usam e tudo mais. A quinta ideia de vídeo é vídeo de organização. Organizando meu estojo, organizando minha mochila. Organizando meu guarda-roupa. Organizando meu quarto. Organizando minha escrivaninha. Organizando... Ah, tem de tudo, gente. Foi muito massa esse vídeo que também incentiva a pessoa organizar certas coisas, sabe? Então é massa. Outra ideia é a rotina do dia. Rotina, assim. Rotina da manhã, rotina da tarde, rotina da noite. É muito bom de assistir. E quando eu posto aqui, esses vídeos de rotina, todo mundo assiste. Todo mundo assiste. Ah, entendeu? Então é muito massa. Só porque a pessoa fica curiosa em saber o que você faz no seu dia, sabe? Então é uma ideia muito boa. A mão na ideia é respondendo perguntas. Você poderia muito bem fazer... É tipo, parecido com o tag. Só que tag é do Google, né? É uma pergunta que vocês poderiam perguntar às pessoas no Instagram. E elas iriam perguntar coisas pra você. Coisas que elas têm curiosidade. E aí vão fazer perguntas e você vai responder. Ideia muito massa. A décima ideia é uma ideia de vídeo que você pode gravar. Gravar com outras pessoas. Por exemplo, você tá com outra pessoa. E não tem ideia de vídeo. Aí você pega e tem várias ideias. Tem, tipo, tag. Que você pode trazer com ela. Melhores amigos. Quem é mais. Vídeo de desafio, tipo, de comida. Tipo, como é que é aquele... Eu esqueci o nome. Mas é um desafio de comida, sabe? De coisa de comida. A décima primeira ideia é unboxing, gente. Sério. Unbox é um dos vídeos que eu amo assistir. Tipo, unbox. Tipo, compra o celular. Faz unboxing. Compre a ring light. Faz unboxing. Compre a maquiagem nova. Faz unboxing. Comprei livro. Faz unboxing. Tudo assim dá pra fazer unboxing. Tudo que você compra novo. É um dos vídeos... É uma das ideias muito boas. Que dá muita visualização. Então... É isso. O décimo segundo li... O que décimo segundo livro, gente? A décima segunda ideia é vídeo sobre looks. Montando looks. Ou se não... Tem um vídeo muito bom. Que é comprando roupas de Achen. Eu sempre assisto esse vídeo. Sério. Eu amo. Até tô pensando em comprar também. Mas eu não sei. Mas é muito massa. Vem o povo montando looks com roupas da Achen. Comprando roupas de lá. Tem de outras lojas também. Mas eu acho muito... Dessa terceira ideia... É uma ideia, gente. Uma ideia. Que... Tipo, é auge. O top do top. Que é organizando o celular. Muita gente ama esse vídeo. Muita gente quer ver como você organiza o seu celular. Como você faz certa coisa. Então... É um dos vídeos muito bom pra gravar. Sabe? Muito, muito top. E todo mundo tem celular, né? Então... É isso. A décima quarta ideia é... O que tem na minha bolsa ou na minha mochila, né? Tipo, você vai passear broncando. Aí... Mostra isso. Acho que daí eu vou entender, né? Mas... É uma ideia muito boa também. Nunca trouxe aqui pro canal. Ah, sim. Já trouxe. Já trouxe. Já trouxe. Mas é um pouco antigo. Mas... Pô... Vocês querem que eu trago o meu celular? É um pouco comum. Esse negócio de... O tem na minha bolsa, o tem na minha mochila, o que tem na minha... Então... E a décima quinta ideia, que é a última, é... Tu. Tu. Tu por tudo. Tu pela minha escrivania. Tu pelo meu quarto. Tu pelo meu guarda-roupa. Tu por tudo. Sério. Esses vídeos são muito, muito, muito top. Dá muita visualização. Então é uma das ideias pra você fazer. E é isso, gente. Eu falei muito nesse vídeo. Meu Deus do céu. Falei muito. Mas é isso. Se vocês gostaram, se gostaram, deixaram muito lá. Se inscreve no canal aqui embaixo. É isso porque eu voltei, né? Porque... Tipo assim, sabe? Eu voltei, voltei, voltei. Eu tô aqui de volta. Entendeu? E é isso. A gente tá rumo a dois mil inscritos, né? Então quase lá. Quase lá. Mais ou menos. Nós estamos quase lá. Então se você não é inscrito ainda, se inscreve pra me ajudar. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.